Muitas vezes o casal tá ali empolgado, alegre, querendo casar, né, e se esquece da parte burocrática, né, tem papelada ali pra ler, pra poder assinar e tem que prestar atenção. Então, por conta disso, desse cuidado, o Conselho Nacional de Justiça aprovou essa resolução pedindo, né, pra que os cartórios coloquem boletins informativos ali explicando, por exemplo, os direitos e deveres, também o regime de comunhão, né. E a gente vai esclarecer algumas dessas dúvidas aqui hoje com uma advogada do direito da família, a Daniele Faria. Daniele, bom dia pra você. Primeiro, como você enxerga essa decisão, né, do Conselho Nacional de Justiça? É algo positivo, realmente vai ajudar os casais nesse momento? É algo muito positivo, né, finalmente chegou essa resolução pra ajudar as pessoas que estão com interesse em se casar. Porque normalmente você chega até o cartório e a pessoa pergunta pra você, qual que é o regime que você escolheu? Você não sabe, você não sabe nem diferenciar. E normalmente você acaba aderindo ao regime padrão, que é o regime de comunhão parcial, por desconhecer os demais regimes, né. E também por não ter uma taxa, né, tem taxa pros outros regimes e tem aquele padrão que não tem taxa, tem isso também, né. Isso, dependendo de como você vai fazer, né, essa burocracia de cartório, depende de cartório pra cartório. Por exemplo, se você vai fazer também um contrato pré-nupcial, você paga um valor a mais. Mas eu costumo dizer que é um valor que você tem que pagar sorrindo, porque vai garantir os seus direitos futuros, né. E quais são os regimes que existem hoje e a diferença entre eles? Hoje são quatro os regimes. Existe o regime padrão, que nós chamamos que é o regime legal. Ou seja, se você não estabelece um regime, é o que vai ser adotado, que como expliquei, é o de comunhão parcial de bens. Existe também o regime de comunhão universal de bens. Existe o regime de separação de bens, que também essa separação pode ser obrigatória, legalmente obrigatória, né. E existe também o regime que é a participação final nos aquestos. Além disso, tem os contratos, como você disse, né, tem uma opção fora, mas que também é legal. Os contratos é uma decisão, esse contrato é uma decisão ali entre o casal, né. Normalmente quem tem um número maior de bens, né, como é que funciona? Esse contrato, nós costumamos chamar de contrato pré-nupcial. Nesse contrato você estabelece algumas regras desse regime e você também pode adotar um regime próprio. Poucas pessoas conhecem essa faculdade, né, que existe, de você estabelecer o seu regime. Ah, eu não quero um regime de comunhão parcial, que é 50% do patrimônio sendo dividido igualmente entre as partes. Eu quero estabelecer um regime próprio, em que, se as partes ficarem casadas por 5 anos, Ah, o regime que passa a vigorar é de partilha de 10% para uma das partes. Ah, fiquei casado por 10 anos, 20 anos, vai aumentando o percentual. Ou coloca um percentual fixo, quais são os bens que serão partilhados. A minha empresa não, mas um bem moradia, um automóvel pode ser partilhado. Então, tudo isso você pode colocar, sim, no contrato pré-nupcial, estabelecendo esse tipo de regime próprio que nós chamamos. Agora, isso é importante e é necessário, atenção, porque os casais se unem aí pensando que não vão se separar, claro, né? Exatamente. A gente tem que casar pensando nisso, que vai ser eterno, que vai ser para a vida toda. Mas a gente sabe que muita coisa acontece e pode ocorrer aí a separação. Por isso é importante estar atento, né, não ir só na empolgação, porque separar é mais difícil que casar ainda, né? Exatamente. A gente costuma dizer que você precisa procurar um advogado também antes de casar, não só com a possibilidade de um divórcio, para receber essas orientações jurídicas relacionadas às diferenças desse regime. Qual que é o regime que se enquadra a relação de vocês? Não é tirando o amor do ar, né? É porque cada relação tem um padrão e você precisa reconhecer que naquela sua relação precisa se adequar a um tipo de regime padrão. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, tá aí, então, a partir de agora é necessário, né, que os cartórios informem ali esses regimes, todos os direitos, os deveres dos casais, para ficar mais claro. Nem todo mundo tem condição de ter um advogado ali, mas pode ter essa orientação através desses informativos. E na dúvida também, pergunte o pessoal, né, os funcionários que estão dispostos aí a esclarecer. E se puder, pode contratar também um advogado, que vai ser uma força a mais nesse momento, Juliana.